E aí pessoal, Kana Games aqui trazendo vocês mais um vídeo de Pokémon GO. E hoje a gente vai falar do Articuno Sombroso que está aí nas redes durante esse fim de semana e durante todos os fins de semana desta temporada, ou seja, até o dia 1º de setembro, que é quando viram as temporadas, teremos Articuno Sombroso todos os fins de semanas. E obviamente veio também a versão brilhante, como foi com o Milton, né? No Mewtwo, porque algumas pessoas reclamaram um dia que eu falei que eu chamei de Milton. O canal deve ser ruim porque ele chama de Milton. Milton, teu cu! Não, desculpa, me exagerei aqui. Vamos voltar para o assunto, né? Articuno, então, Sombroso, presente aí nas redes. E a galera deve estar pensando, vale a pena, não vale a pena fazer ele, vale a pena correr atrás, até porque dentro de redes Sombrosas, os lendários ou qualquer, na real, Pokémon Sombroso vem com o mínimo de V de 666. Então é muito mais complicado conseguir a versão para Liga Mestra, né? Tem toda uma questão. Entretanto, abra espaço para conseguir versões aí para outras ligas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de entrar um pouco mais em detalhes, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, obviamente, mandar esse vídeo para os amigos, isso é importante para continuar crescendo, e deixar aí qualquer comentário abaixo, qualquer dúvida, qualquer informação que vocês achem relevante, que a gente vai respondendo à medida do possível, certo? Detalhe importante, tá? A galera deve estar pensando, pô, mas eu estou fazendo raid agora e não tem, só está tendo o bicho lá, o Azelf, o Ux, o Mespeite, onde quer que vocês estejam jogando. Gente, pelo que eu entendi, a partir das 6 horas de hoje, o vídeo vai sair antes, né? A tempo de quem estiver assistindo, pouquíssimo tempo, na real, da galera poder ver, é para estar vindo os Articunos, e é para, a partir das outras semanas, estar vindo o Articuno Sombroso durante todo o fim de semana. A princípio, vamos de olho, vamos ficando de olho nas mecânicas, certo? E outro detalhe, vou começar a tentar trazer durante a semana avaliações dos outros Sombrosos que estão nas raids, porque, já que eles vão ficar aí a temporada inteira, acho que é interessante, com o evento de Rocket por vir, falta pouquíssimo para chegar, dizem que dia 16, que lança o novo evento de Rocket, onde dá para tirar a frustração, acho importante a gente cobrir esses pokémons para ver o que vale a pena e o que não vale a pena, certo? Não, falei bastante! Introdução gigantesca, vamos para a parte que importa. Articuno Sombroso vale a pena? Vamos resumir, tá? Ele vai estar nos finais de semana, nos finais de semana durante a temporada, tá? Foi liberada a versão brilhante, que vai ser, obviamente, legal para muita gente, acho que muitos vão querer fazer em função disso. Mas, por geral, para o PVP, quais são os problemas? Não dá para ter ele para a Grande Liga. A única situação onde deu para ter um Articuno Sombroso para a Grande Liga foi em uma das GoFest, se não me engano, que daí ele veio abaixo do nível 20, ele tem que ser no máximo nível 18. Ele tem usos na Ultra e tem uso na Master. Entretanto, o Articuno Normal me parece um pouco superior, tá? E o próprio Articuno Normal tem papos de que vai retornar no próximo mês aí para as raids. Não sei se é o final do... Parece que no final do próximo mês viriam as três aves. Eu estou na dúvida ainda se vão ser as três aves, literalmente, as de Canto ou se por algum motivo, de repente, a Nath que vai liberar os de Galar. Enfim. Mas eu vou trazer hoje, obviamente, informações, mostrar um pouquinho dos números, porque não é, assim, completamente desinteressante de se ter um Articuno Sombroso, até por ele já estar nas raids, não custa nada fazer, aproveitar que o evento de frustração está vindo. Os lendários que vão estar aí, por enquanto, nas próximas semanas, eles não são, assim, nossa prioridade de estar correndo atrás. Então é bem interessante a gente conversar sobre já neste momento. Como vocês podem ver, eu não vou, obviamente, falar do Articuno Normal. Não vai dar para levar em consideração o melhor IV de Articuno Sombroso, porque esses IVs são meio que inalcançáveis. Como eu falei, teve uma única vez onde foi liberado os Sombrosos, onde eles podiam ter zero de ataque e tudo mais. Então acontece de ser possível ter esses IVs. Na realidade, num contexto geral, vocês vão ter eles com seis de ataque no mínimo, tá? Que é como vem hoje nas redes, é como vem quando vem no Giovanni, né? Os lendários Sombrosos, sempre com seis no mínimo, enfim. O que eu vou falar, obviamente, é sobre os golpes. Ele tem o Caco de Gelo, que é o rápido que vocês vão usar. Tem ainda aí o Respiração Congelante. Eu esqueci o nome porque esse golpe é horroroso, tá, gente? Enquanto esse golpe não for melhorado, ele é irrelevante. Tem o Vento Congelante, que é o que vocês vão geralmente usar. Tem o Poder Ancestral, que hoje é uma boa dupla com ele. Antigamente não era o golpe que se utilizava porque o golpe era ruim. Foi melhorado, se utiliza hoje, obviamente, com o Poder Ancestral. Mas tem a opção ainda de um Articuno com o Golpe Legado, que é o Furacão. Tem algumas situações onde o Furacão é melhor. Vou trazer isso pra análise hoje? Não, isso é tudo situacional, depende do time de vocês. Então, obviamente, se vocês forem fazer um Articuno, principalmente pra Ultra, é interessante vocês correrem atrás de ter, talvez, dois, tá? Eu, pessoalmente, tenho hoje um Articuno Sombrosos já feito na Ultra, das outras vezes que ele veio. E a minha ideia é tentar conseguir aí um Articuno Sombroso, mais um, no caso, pra botar com o Furacão, caso algum dia eu vá usar. Vou usar agora? Não, não acho que seja interessante agora. Mas caso eu vá utilizar, eu tenho ele ali guardadinho, bonitinho, gracioso na bag. Porque a gente tem visto muito isso, né? Tem certas Copas que certos Pokémons, do nada, se tornam extremamente interessantes. E no contexto geral, eles não são legais, certo? Mas, pô, poder usar um Pokémon diferente sempre é bacana, na minha opinião. E nunca sabe o futuro onde, de repente, a Nantik muda um golpe, adiciona um outro golpe, e o Pokémon vai, né? De mais ou menos pra bom. É sempre interessante, então, já ter ele guardado, do que depois entrar no desespero de porra. Perdi a chance, né? Não tenho ele. Enfim. Tem ainda Raio Congelante, Nevasca, que vocês não vão utilizar. Vocês têm o Vento Congelante. Não tem razão pra usar esses outros dois golpes. E, obviamente, como ele é assombroso, ele vem com frustração. Mas daria pra purificar ele, caso vocês queiram rodar daí, obviamente, não é mais a versão assombrosa. Mas daria pra rodar com retorno, que eu não recomendo. Ele sendo Gelo e Voador, esse é o grande problema. Ele acaba sofrendo com fraqueza dupla pedra, fraqueza elétrico, fogo e aço. Então, algumas tipagens muito presentes, tanto na Grande Liga quanto na Ultra, né? E também na Massa, né? Porque a Massa tem muito metal. Mas ele tem dupla resistência a terrestre, resistência a planta e resistência a insetos. Então, ele não tem tantas resistências também. Então, é complicado a utilização do Articuno. Apesar de achar ele um dos pokémons mais bonitos, assim, que tem das aves landares, pelo menos, ou da primeira geração. Eu acho ele lindo. Já pra Ultra, na real, de novo, não posso olhar os IVs por aqui. Eu vou mostrar nas análises, certo? Primeiro, o Articuno aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Mas, caso fosse possível um Articuno sombroso na Grande Liga, aqui, na real, eu deveria ter simulado um Articuno com os IVs decentes. Desculpa. Pra quem tem acesso a esse Articuno, é só pra gente ter isso registrado aqui no vídeo. Porque, senão, eu não vou fazer um outro vídeo sobre o Articuno sombroso. Eu nunca tinha feito um vídeo sobre o Articuno sombroso na Grande Liga. Então, é só pra vocês verem que o Articuno sombroso é bem usável na Grande Liga. Ele passa a adquirir algumas vitórias a mais. Se vocês tiverem, obviamente, a versão... Se vocês tiverem a sorte de ter uma versão com IVs decentes, ele puxa algumas vitórias a mais. Ele se torna uma alternativa que ganha de coisas diferentes. E tem algumas copas temáticas onde o Articuno era bem usável, bem rodável, tá? Eu nunca rodei porque, sei lá, nunca foi, assim, o estilo de jogo que eu queria. Mas, como vocês podem ver, entra o Articuno normal. Que também é difícil de ter com IVs bons. Tem todo um esquema de ter capturado ele quando ele vinha nas pesquisas semanais e tudo mais. Vocês podem ver aqui, comparar o Articuno e o Articuno normal. O Articuno é um pouquinho melhor, tá? Um pouquinho mais consistente. Mas não é grande coisa, assim, não é aquela coisa... Nossa, ó, meu Deus do céu. Vou correr atrás. Quer dizer, não tem como correr atrás. Mas é só pra aqueles que tem o Pokémon. Vamos pular agora direto pro que importa. Porque é possível que agora é o da Ultra e o da Master. Na Ultra, o Rank 1 é o 6, 15, 14, tá? Considerando a nossa sorte fazendo essas raids, eu tive muito mais sorte, pelo menos com o Milton, de estar vindo os bons pra Ultra do que estar vindo, obviamente, um bom pra Liga Mestra. Porque é uma combinação muito maior de IVs interessantes que dá pra se rodar na Ultra. E aqui, pra comparar com o Articuno Rank 1 de raid, que seria o 1, 15, 15. Não sei se o Articuno é melhor com os seus IVs sendo bons ou IVs de raid. Isso vai vir, obviamente, numa análise mais pra frente, se realmente se concretizar que os pássaros vão voltar pras raids. Então, fiquem de olho, né? Estejam inscritos no canal pra ter essas informações. Mas, hoje, comparando, eu chutaria que ter um Articuno de IVs bons é mais interessante. Logo, a gente vai avaliar isso. E aqui, como vocês podem ver, o Articuno normal, por ser um pouco mais tancudo, ele tem essa diferença de poder ganhar um pouco mais. Por que faz diferença nessa situação da Ultra, especificamente? Pra vocês entenderem as diferenças entre Ultra e Grande Liga. Que a Grande Liga ali, o Sombroso, parecer ser um pouquinho superior. A Grande Liga é uma liga um pouco mais frágil. A mesma coisa acontece na Liga Mestra. A Ultra, ao contrário. São ligas um pouco mais tancudas. Então, o Pokémon Sombroso, se ele não passar a dar dano suficiente pra ir, digamos assim, matava o Pokémon com dois carregados, agora mata com um, ou matava com três, passa a matar com dois, mas o bônus de dano do Sombroso, em geral, não vai ter uma grande utilização. E como ele tá mais frágil, ele vai sofrer em algumas matchups que eram parelhas. Isso é o que acontece aqui com o Articuno. O Articuno Sombroso, ele não passa a dar um dano a mais absurdo que faça a diferença pra ganhar essas matchups. E aí, o Articuno normal tem essa vantagem em cima do Sombroso. Como vocês podem ver, em geral, a gente vai ter as vitórias do nosso querido Articuno normal. Aqui, obviamente, a gente vai ter aquela diferença que eu acabei de falar. Com o Swampert Sombroso, o dano a mais o Sombroso vai fazer uma diferença. Então, assim, em geral, vocês vão querer rodar o Articuno normal. E não é em geral, assim, nossa, meu Deus do céu, por pouca coisa. Não, bastante. E, claro, vocês podem ter acesso ao Articuno normal durante essas raids, porque basta purificar e aí trocar com um amigo, né? Então, conseguir o Articuno Sombroso nessas raids, purificar e trocar, vem a chance de ter aquele V maravilhoso que vocês vão estar querendo. Então, no contexto geral, pra Ultra, o Articuno Sombroso não vai ser a melhor escolha. Mas, de novo, já tá ali. Não custa nada. Se vai fazer algumas, tá correndo atrás do Brilhante, de repente vocês dão sorte e conseguem um legal aí pra Ultra. Podem deixar ali guardadinho na bag pra um futuro. E pra finalizar, na Liga Mestra, vocês vão ver que o Articuno Sombroso tem algumas situações onde ele vai ser um pouquinho melhor, tá? Vai ter algumas vitórias. Só que, num contexto geral, eu acho que ele não é melhor do que o Articuno normal, tá? Como vocês podem ver aqui, claro, leve em consideração que o Articuno também não é o Pokémon que vocês vão querer estar rodando na Liga Mestra. A não ser que, sei lá, vocês jogam Factions e achem interessante pro time de vocês. Que, em geral, acho que não também. Do que eu assisto de Factions, eu sei que a Factions tá terminando, mas vamos ter substitutos da Factions. Em geral, eu não acho que o Articuno seja o caminho a ser traçado dentro da Liga Mestra. Mas, como vocês podem ver aqui, o Articuno Sombroso passa a ganhar da nossa querida Giratino Origem, mas passa a perder do Gairos, passa a perder do Landoros e passa a perder da Lugia, né? É importante, né? Essa derrota pra Lugia. E aí, como vocês podem ver aqui, passa a perder pra Silvium, passa a perder pro Zacian, passa a ganhar do Zekro, que é tão interessante. Só que, num contexto geral, passa a perder mais, mas tem uma pontuação média maior. Porque o dano a mais numa Liga que é um pouco mais frágil, faz diferença pra ele ter um pouco mais de neutralidade nas situações onde ele perde. Como é que, ó, o Zacian, com o ataque rápido, ele tava perdendo, muito mais feio quando ele era o Articuno normal, e como Sombroso, ele passa a deixar até um pouco parelho. O que leva a crer que, sim, de repente, se tiver um pouquinho mais de energia, pode ser a diferença pro Articuno passar a ganhar aí do nosso querido Zacian. Então, assim, vale a pena? Não. Dá pra rodar? Dá. O Articuno já era um Pokémon que eu tinha dito que tem possibilidade de ser utilizado na Master de uma forma, assim, digamos assim, sabendo que vocês vão provavelmente perder, mas tendo condições de ganhar. A versão Sombrosa entra, mais ou menos, nesse mesmo espectro, com a mesma possibilidade, obviamente, ganhando e perdendo para Pokémons diferentes. Certo, gente? Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, já sabe, né? Curte, se inscreve. Comentário abaixo, claro, se faltou alguma coisa, se faltou alguma informação, mas acho que no contexto geral de como funciona e o que esperar do Pokémon, a gente já sabe. E, claro, não deixe de mandar pros amigos aí pra gente continuar expandindo o canal. Galera, até o próximo vídeo. Espero que essa semana agora, que a minha garganta tá praticamente 100%, a gente vai conseguir trazer bastante conteúdo. Então, fiquem atentos, é isso. Boa sorte nas redes. Abraço pra vocês. Tchau, 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 tchau E aí